Além do tratamento psicológico, existem outros tipos de terapias que podem ser empregadas e muito bem indicadas para essas pessoas e que podem, por fim, evitar, prevenir que a pessoa volte ou tenha esse comportamento repetitivo de se automutilar. Não existe uma receita de bolo nem uma diretriz, porque isso pode ser pontual, como também pode ser um comportamento repetitivo. Então, o tratamento não se baseia necessariamente ou diretamente na questão da automutilação, mas sim dos sintomas ou do transtorno mental que acaba levando à automutilação. Então, no caso, se a pessoa tem depressão, nós tratamos a depressão. Se a pessoa tem um transtorno de ansiedade que leva a esse ímpeto de impulsividade, de sofrimento, que a automutilação ajuda a amenizar essa ansiedade, nós tratamos a ansiedade. Quando nós identificamos um transtorno mental e vamos trabalhar e fazer todo um planejamento de tratamento, nós acabamos separando em duas fases. Um seria o tratamento medicamentoso e o outro o tratamento não medicamentoso. Pensando no tratamento medicamentoso, existem diversos tipos de medicamentos psicotrópicos que podem ser empregados de uma forma mais curada e adequada, conforme o tipo de transtorno mental que a pessoa passa. Ou até mesmo, mesmo que a pessoa não tenha um transtorno mental, mas que pontualmente seja visto pelo médico que se beneficiaria de algum tipo de terapêutica medicamentosa, também existem algumas medicações para uso pontual. Do outro lado, ser o tratamento não medicamentoso, onde outros profissionais, além do médico, podem contribuir para o controle desse sofrimento mental que o paciente está passando. Além do tratamento psicológico, existem outros tipos de terapias que podem ser empregadas e muito bem indicadas para essas pessoas, e que podem, por fim, evitar, prevenir que a pessoa volte ou tenha esse comportamento repetitivo de se automutilar. Dados mostram como a atividade física sendo excelente e que ajuda muito no tratamento para diversos tipos de transtornos mentais. Além disso, qualquer outro tipo de técnica que seja uma forma de alívio sintomático, acaba sendo muito interessante. Isso não significa que seja para todos, mas se faz sentido para o paciente, se beneficia o paciente, atividades como meditação, yoga, podem então sim ser protetores e trazer um grande benefício para determinados pacientes. A automutilação não é a melhor solução para os seus problemas. Então, considerando que muitos desses fatores têm tratamento, têm formas de manejo para alívio, a busca por profissionais da área da saúde deve ser incentivada.